Galego, é comum nós vermos mães chorando pela morte dos seus jovens e adolescentes, é comum nós vermos os pais chorando, é comum nós vermos nós da sociedade entristecidos quando vemos um jovem perdendo a vida para a violência. Claro, eu lamento profundamente a morte desse rapaz que estava trabalhando, lá o cara sai tarde, 23 anos, 23 anos. Pois é, 23 anos, é por isso que eu não me conformo, rapaz. O cara sai do emprego, vai para casa e simplesmente é roubado e assassinado por um moleque, por um desocupado que não quer trabalhar. Isso dói, rapaz. Eu sinceramente não aceito um troço desse. Sei que não vou resolver, mas vou bater todo dia aqui nessa mesa, lamentando profundamente que nós estejamos nas mãos dessa canalha que mata acreditando na impunidade. Infelizmente. E a situação é ainda pior do que o que se imagina, porque um levantamento do índice de homicídios de adolescentes divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância mostrou que os adolescentes do Nordeste estão entre os que mais correm risco de morte violenta. O Piauí ficou na sétima posição de homicídios de adolescentes entre 12 e 18 anos. Se engana quem pensa que a violência entre os jovens brasileiros é maior nos grandes centros urbanos. Uma pesquisa divulgada pelo Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostra que os adolescentes têm mais risco de sofrer morte violenta no Nordeste. Dos dez estados com maior índice de homicídios de pessoas entre 12 e 18 anos de idade, oito se localizam na região. O Ceará é o mais perigoso, com 8,71 assassinatos a cada 100 mil habitantes. O Piauí está em sétimo lugar, com 5,57 mortes. Rio de Janeiro e São Paulo aparecem na 12ª e 25ª colocações, respectivamente. A descentralização da violência não é um fenômeno recente e preocupa todo o país. Em 2014, das 42.300 mortes por armas de fogo, 60% envolveram jovens, especialmente entre 15 e 18 anos de idade. O Coordenador Estadual da Juventude explica que o perfil dos mais vulneráveis é do sexo masculino, negro e vive nas periferias, justamente onde as políticas públicas precisam avançar para resolver o problema. Nós acreditamos que a melhor política pública para a juventude, e essa juventude, ainda é a educação. Ainda é a inserção através da educação, as oportunidades para fazer universidade, para fazer um curso técnico e daí entrar no mercado de trabalho. Mas também é importante outras ações. E a gente trabalha com uma busca dessas garantias, como é o Estatuto da Juventude, como é o Plano Estadual da Juventude. E a gente trabalha com uma busca dessas garantias,